Olá, flores e vasos! Mais um vídeo aí super rapidinho aí pra vocês. Esse vídeo que eu vim gravar é porque muitas pessoas, inclusive uma amiga que eu tenho muito longe, que eu tenho também muito carinho por ela, ela se chama Shaqueline Abreu, me perguntou o que eu levo dentro da minha bolsa, gente. Aí eu resolvi gravar esse vídeo aí pra matar a curiosidade de muita gente aí. Vamos lá ver o que eu carrego aqui dentro dessa bolsa aqui que está um chumbo? Então, meus amores, o que eu carrego aqui dentro? Gente, ela é um chumbo, ela é muito pesada, mas tudo que tem aqui dentro é o que é essencial pra mim, o que eu uso diariamente. Então vamos lá. Gente, não reparem minha voz, eu tô muito resfriada, então pode ser que saia um pouquinho fanho aí, entendeu? Minha voz assim meio esquisita. Primeiro item é um celular que é indispensável aí nesse mundo de hoje. Outra coisa dentro da minha bolsa é uma necessaire. Essa necessaire, gente, eu carrego dentro um pó, eu tenho um rosto muito oleoso, então um pó é indispensável aí pra tirar aquele brilho que fica no rosto. um batom, pra dar aquela cor, né, na boca da pessoa. Eu também levo, gente, fio dental, porque a gente nunca sabe, né, vai que tem um imprevisto, a gente tem que lanchar ou almoçar fora, então, né, pra não ficar com aquele dente meio sujo, a gente sempre tem que ter aí um fio dental, um pente, eu sempre levo o pente na minha bolsa, né, nas minhas bolsas, porque eu nunca sei quanto vai estar despenteado, ou preciso ajeitar o cabelo, então eu sempre levo o pente, um espelhinho, né, gente, porque, por exemplo, esse daqui, esse daqui, ele não vem nem espelho e nem aquele esponjinha, então eu sempre levo um pincel e um espelhinho aí pra ajudar aí, né, porque senão a gente vai passar assim no tato e não tem conta. Também, gente, eu levo na minha bolsa o protetor solar, ele é indispensável na bolsa, tanto no inverno como no verão, qualquer estação do ano, a pessoa tem que passar o protetor solar, porque o sol aí, né, vocês sabem como é que é, complicados. Também lembro da minha bolsa, gente, uma caneta e a minha agenda, porque você nunca sabe o que quer anotar, às vezes vem uma ideia, você lembra daquela ideia, e fala assim, ai meu Deus, eu tenho que anotar, porque aí às vezes até você chegar em casa, até você lembrar qual era aquela ideia, você já esqueceu, então pra não esquecer, eu sempre levo uma agenda e uma caneta, porque a ideia, ela surge assim do nada, então eu sempre anoto, porque é uma ideia que eu pego assim, que vem assim na minha mente, aí eu vou tirar uma foto e eu lembro assim, ai meu Deus, eu tinha aquela ideia, então eu vou, olho a minha agenda e lembro daquela foto que, ah, isso encaixa nessa frase aí que eu pensei, então é isso aí. Também levo, gente, perfume, né, porque pessoa cheirosa é outro nível aí, né, ninguém pode ficar do lado de uma pessoa que, né, não tá cheirando muito bem, então... É, óculos, eu uso óculos de grau, gente, então eu sempre levo meu óculos de grau e um óculos de sol, né, porque além do protetor solar, a gente também tem que ter o protetor das vistas, porque o sol também, ele danifica muito a retina nossa, então é sempre bom. Eu também levo, gente, um produto labial, tem gente que tem produto labial, outras pessoas gostam daquela manteiga de cacau, tanto faz, contanto que a gente sempre passe pra hidratar os lápis, não fica aqueles lápis rachados, fica meio feio, então sempre que puder, né, sempre tá passando o produto labial e depois você passa o batom. Ah, eu sempre levo alguma coisinha pra comer, gente, porque eu sou, né, quem não quer sair e levar alguma coisinha, então eu sempre levo, eu sei que é um chiclete, mas às vezes eu levo uma bala, alguma coisa pra mastigar, porque é complicado. E o último, não muito menos importante, é uma carteira, né, gente, aí na carteira tem o quê? Tem cartão de crédito, tem dinheiro, tem identidade, e... Então, gente, isso daqui tudo é o que cabe dentro da minha bolsa, que deixa a minha bolsa um chumbo, porque ela é muito pesada, como vocês podem ver, eu carrego muita coisa. Eu espero ter correspondido à expectativa de todos vocês aí, matado a curiosidade de todos vocês. Espero, já, que você tenha, assim, também matado a sua curiosidade, correspondido à sua pergunta, que ela me perguntou, Jé, o que você leva dentro da sua bolsa? Sou muito curiosa, eu gostaria de saber. Tenho certeza que outras pessoas também queriam, né, saber o que você leva aí dentro. E eu recebi também mensagem de algumas pessoas, já faz um tempinho aí, ah, o que você carrega na sua bolsa? O que é importante pra você, que você não deixa de levar quando você sai? Então é isso daí, gente. Tudo isso daqui é o que eu levo. Não vou esquecer da minha chave, gente. É, não mostrei aqui, não mostrei, porque ela tá na minha porta. Então, eu deixei ela lá, mas a minha chave, ela fica dentro da minha bolsa também, né, gente? Porque senão, eu não entro em casa, também não saio de casa sem a minha chave. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, e também gostaria de saber o que vocês levam aí dentro da bolsa de vocês. Se é muita coisa, se é pouca coisa. O que é indispensável aí na hora que vocês saem de casa. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou é só curtir. Um beijo e até o próximo vídeo.